Vamos lá, tá no ponto, não tá galera? Pode rodar Meu nome é Ana, eu tenho acompanhado de Jesus e tenho gostado muito Eu não tenho nenhuma religião específica E por isso eu queria te perguntar Você sabe alguma coisa sobre os cátaros? Sobre a doutrina deles e onde isso se encaixa? Se existe algum fundo que possa ser abstraído Me parece uma coisa muito... Eu vi por alto Mas me parece uma coisa... Sei lá, com uma certa coerência para o que eu entendo Desculpa, meu gato A ideia de você ter um demiurgo criador e um princípio de bondade E que isso sejam duas coisas diferentes E parece que os cátaros falavam alguma coisa em relação a isso Não sei se eu tô dando uma bola fora Não sei se você pode falar sobre isso Mas se pudesse eu agradeceria Obrigada, viu? Tchau Ei, Ana Deus te abençoe, Aninha E muito obrigado por ter confiado e ter perguntado Não, eu não tenho nenhum tipo de intimidade com os cátaros O Braulio até deu uma gulgada ali Eu dei uma wikipédia aqui Catarismo, né? É Dos cátaros Foi um movimento cristão que... De assese, extrema... Ascensão extrema deve ser na Europa Ocidental Entre os anos de 1100 e 1200 Treitamente ligado aos bogomilos da Trácia O movimento foi tão forte no sul da Europa Na Europa Ocidental Que a Igreja Católica Romana Passou a considerá-lo uma séria ameaça à religião ortodoxa As principais manifestações do catarismo Centralizavam-se na cidade de Albi Motivo pelo qual seus adeptos também Receberam o nome de albigenses Faz parte de fragmentações históricas Durante o curso da história da igreja Depois que o Braulio começou a ler A minha mente foi se refrescando Em relação ao grupo E a separação que eles propunham Tem um parágrafo... Porque leia aí, por favor Tem um parágrafo interessante Que ele fala assim A ideia de dois deuses ou princípios Sendo um bom e outro mal Foi fundamental para as crenças dos cátaros O Deus bom era o Deus do Novo Testamento E criador do reino espiritual Em oposição ao Deus mal Que muitos cátaros identificavam como Satanás O criador do mundo físico do Antigo Testamento É, eles estabeleceram uma dualidade Para tentarem conciliar o Deus da Escritura Olha só, cara Uma esquizofrenia Uma esquizofrenia Que é o que a maioria faz Mas não resolveram e não solucionaram o problema Como muitos outros depois tentaram fazer também Mas não solucionaram E ao invés disso criaram Essas duas divindades Essas duas deidades Uma do bem, outra do mal Isso Então o Velho Testamento Todo operado pelo Deus Da morte, da vingança Da violência, da retribuição E do Novo Testamento Essa manifestação de Deus Que é conforme eles entenderam Que se manifestou em Jesus Mas não entenderam direito nada Entendeu? Faltou a eles Viu, Ana? O que eu ensino aqui Que é a coisa sem a qual Tudo está em confusão Em fragmentação Que é Jesus A chave hermenêutica Aqui dentro ali Nós temos um vídeo Sobre o qual eu já falei diversas vezes Que ilustra perfeitamente bem isso As pessoas Que olham Para o Velho Testamento E para o Novo Testamento Sem conseguirem entender Nem conciliar A diferença entre eles Não conseguem entender Por duas razões Número um É porque elas acham Que o Novo Que o Velho Testamento Nos foi nos dado Numa sequência Imediata E não é O Velho Testamento Nos foi dado Em séculos e séculos e séculos Em mil e quinhentos anos Praticamente Foram muitos anos Mil e duzentos anos De ajuntamento De pedaços Descritos De um e de outro Em sequência De modo que o Velho Testamento Mostra muito mais do que tudo A evolução Da mente Do pensamento E da estrutura histórica Dos judeus Dos hebreus Dos semitas Dos hebreus E entre os hebreus Dos israelitas E dentre os israelitas Dos judeus Essa é a história Da Bíblia No Velho Testamento E é Evolutiva Claramente A percepção Deles está crescendo Tanto é que coisas Que eles disseram No Velho Testamento No início No próprio Velho Testamento Aquelas coisas São desditas Coisas que foram Peremptoriamente ditas Depois vem Deus E diz Porventura É isto que eu quero? Ora Estava escrito lá Mas Quando vira Mecânico Operacional Deixa de ser O que Deus quer Poderia ter sido O que Deus queria Naquele tempo Primitivo Troglodita Tribal Era o modo humano De ver De olhar De expressar Mas houve evolução Passar de tempos Contatos com outros povos Os próprios Israelenses Israelitas Mudaram de pensamento Cresceram Quando eles foram Para o exílio Em Babilônia Foi onde eles Mais ampliaram A mente E a percepção Voltaram Voltaram de lá Mudados Extremamente mais Aculturados E a escritura Ganhou coisas Que no passado Não tinha Porque estava Em evolução Até que chega Jesus Que o escritor Da carta aos hebreus Diz Que a expressão Exata Do ser de Deus É Jesus Não é uma expressão De uma parte De Deus De uma metade De Deus Do lado luminoso De Deus Não É a expressão Exata Está em Hebreus Capítulo 1 Expresão exata Do ser de Deus Paulo diz Tanto tempo Estás comigo E não me tens conhecido Está lá em João 14 Quem me vê a mim Vê o Pai Como dizes tu Mostra-nos o Pai Não crees que eu estou no Pai Que o Pai está em mim Crede que eu estou no Pai Que o Pai está em mim Crede ao menos Por causa das mesmas obras Quem me vê a mim Quem me vê a mim Vê o Pai Então não A perseguição católica Contra eles Ou contra qualquer outro grupo Sempre foi exagerada Porque nenhum grupo Que esteja dizendo coisa errada Tem que ser Perseguido Nem eliminado Agora O que eles estavam ensinando Era totalmente errado Era uma tentativa De ficar com o livro na mão Constantino E os concílios cristãos Do quarto século Já tinham pegado O Velho Testamento E separado O que eles viriam a chamar De livros do Novo Testamento E botado tudo junto Já estavam juntos A igreja católica Já chamava aquilo De a revelação escrita De Deus Seguida da revelação Pro da revelação Crescente Que era a tradição Da igreja católica Mas as escrituras Já estavam compostas Por esses livros E o grupo Dos cátaros Olhou para isso E disse Não Há uma inconciliabilidade Entre o Deus Do Velho Testamento E o Deus do Novo Logo No simplismo Do pensamento deles São dois deuses São Demiurgos Manifestando o bem E o mal Semelhantemente a eles Houve um Sem número De seitos Que tentaram Fazer coisas semelhantes Sempre errando algo Porque Como diz Paulo Se alguém vier Viu Ana E ensinar um evangelho Que vai para além deste Que eu vos tenho ensinado Que seja anátema Tanto quanto se vier alguém Tentar fazer supressão Não sigam com eles A palavra está aqui Encarnada em Cristo Tudo que eu e você Precisamos Está em Jesus Não há falta De nada Em Jesus De ninguém Em Jesus Nem de amparo Nem de reforço Nem de validação Nenhuma Ele mesmo disse Quem dá testemunho De mim É meu pai Eu não estou buscando Nenhum humano Testemunho Nenhuma Validação Quando você Passa a saber Que Jesus é tudo E lê A escritura A partir de Jesus O que é Como Jesus fica O que não é Como Jesus sai Foi só Algo que entrou Em obsolescência Durante o curso Da percepção humana Agora Se você olhar Aí no meu portal Jesus A chave hermenêutica Que é o que eu já Referi aqui Umas três vezes Você vai ver A quantidade de coisas Que tem pra você Acessar Hoje Agora Imediatamente Em casa Tanto quanto Tem o meu curso 95 Jesus A chave hermenêutica 95 Vou botar só a chave Hermenêutica No site 101 101 Pra chave hermenêutica E se você Entrar no meu curso No Caio Fábio Exclusivo É Tem um dos cursos É Jesus A chave hermenêutica É por ali Que você interpreta A escritura E interpreta A ciência Interpreta a vida Interpreta tudo E tudo Tem uma coerência Linda e maravilhosa E quando você Viu Ciência e religião Brigando Ou é porque A ciência Ainda não atingiu Uma melhor compreensão Ou é porque A religião Entrou em estado De ciúme E na sua burrice Ficou querendo Que a ciência Exista Como instrumento Validatório Da linguagem Bíblico Religiosa Que uma coisa Não tem nada A ver com Eu passei Dessa graças a Deus E estou vivendo A minha vida Estou ficando velho Olhando o mundo Assim E que coisa Boa e linda É ter essa compreensão Essa percepção Essa serenidade Essa serenidade Essa paz E viver Sem religião Porque eu vivo Da espiritualidade Do evangelho No evangelho A religião Possível É simples É cuidar Dos órfãos E das viúvas E dos carentes Nas suas necessidades Tiago Irmão de Jesus Diz isso Religião entre os homens É religião De um homem Para outro homem Porque com Deus Não Eu ando nele Eu sou nele Ele é espírito Ele me habita Eu sou o santuário dele O reino dele está em mim O meu processo mental Acontece nele A minha oração E o meu pensar Se fundem nele Eu sou nele Eu sou o santuário Eu não entro no santuário Eu sou habitado Por ele No santuário Que é dele E aí Encontrar a pessoa Já é outra história Como eu expliquei Na resposta anterior Que eu dei E Você Depois procure Sobre congregar A importância de congregar Foi o que eu falei Para o amigo anterior Na resposta aqui Tá bom? Um beijo para você Aninha Muito obrigado Siga comigo aqui Todo dia Você vai entender tudo Tchau Tchau Tchau